E voltamos com mais Total War Three Kingdoms, galera. Vamos tomar essa terra aqui do Menhu. Vitória incontestável. É nossa. Espoliar e ocupar ou só ocupar? Só ocupar, vai. Eu quero ficar de boa com o povo daqui. Eu não quero sair matando o povo daqui. Aliado da natureza. Vamos pegar isso aqui. Pronto. Ignora a penalidade de floresta. Não ignora a selva densa, mas ignora a penalidade durante o combate. Estes inimigos aqui são muito fortes pra gente lutar. Pelo menos eu acho. Eu acho que não tem como atacar eles, não. Vamos pegar esse espadachinho aqui. Tem que trocar essa milícia de Ji pelos protetores do céu depois. São soldados imperiais. Vamos lá. Esse exército aqui... Tá defendendo essa cidade aqui. Eu tenho que fazer esse cara vazar. Mas ao mesmo tempo eu vou perder essa fazenda aqui. Essa cidade não aguenta um cerco desse exército aqui. Vamos lá. Correu, né? Correu, né, safado? Eu acho que eu deveria atacá-los, sinceramente. Deveria ou não deveria atacá-los? Eis a questão, galera. Eu posso atacar e tomar aqui em cima. Atacar e tomar aqui em cima. Vamos lá. Batalha noturna. Vitória pírrica. Vamos lá. Vamos lá. Vamos acabar com eles. E simbora. Eu vou deixar todo mundo com flecha de fogo aqui. Eu vou tacar cavalo em cima desses malucos aqui. Se eles não vierem pra cima, eu vou tacar fogo no meio do mato. Mas se eu tacar fogo no meio do mato, eu morro junto. Esse é um problema, né? Vamos vim pra cá. Vamos pro lado aqui. Eles vão se ajeitando aqui pra alcançar a gente aos poucos. Não vai duelar. Não vai duelar também. Não quero ninguém duelando nessa batalha aqui. Formação de cunha pra gente poder chargar os inimigos. Vamos lá. No que der o primeiro passo, flecha de fogo na cara. Perfeito. Beleza. Tamo no range certo. Vamos vir aqui com os cavalos. Já tão fugindo já. Pelo menos os arqueiros já tão vazando já. Não vai duelar. Deus te abençoe. Interceptei a cavalaria dos caras. Maravilha. Lanceiro dos caras não vai fazer nada aqui. Vamos lá, velho. Usabilidade aqui. Pegou. Cair do cavalo, mano. Droga. Tá bom, não tem problema não. Tchao. Pegou. Ele se tiver a arma. Cá, de novo tempo. Livre. Vamos lá. Colocar em combi. Rando. Tinha de novo. Cá. Pegou. 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 E aí E aí E aí E aí e aí e o meu chão Nossa Beleza Acho que acabou né Caramba Como é que esses caras chegaram aqui Do nada Os lanceiros aqui deram a volta Que isso Que estranho Eu vou pra cima desses caras aqui Porra Eles vieram pelo meio do mato Por isso que eu queria Atacar fogo nessa floresta aqui Morre cacete Ae Foi Vitória Maluco Essa batalha Foi estranha Poderia ter sido tão melhor Beleza Eu vou dar uma recuada Olha um arco Esse cara vai me servir Utilizar Você também Olha Olha Essa batalha não foi tão ruim Enquanto eu pensei Agora Agora parando pra pensar Não foi tão ruim não Vamos voltar pra cá Vamos se recuperar primeiro Encher nossa vida Ao invés de charjar o inimigo De maneira cega Eu não Eu não quero acabar com esse inimigo Eu quero acabar com a Lei de Bian A Lei de Bian Ela tem Um Dois Ela tem poucos territórios A Lei de Bian Ela não tem muito território não Vamos vir pra água Aqui no próximo turno No próximo turno a gente ataca O Liu Yao Ele tá fudido Se ele atacar a gente na água Ele tem vantagem Mas Se não atacar na água A gente ganha Zangba Zangba Meu caro Será que vale a pena Dar um exército pra ele Rapaz Agora eu tô pensando Vamos pegar as habilidades dele Roubadas aqui Zangba Meu caro Se o jogo parar de travar Eu te equipo o item Ô meu Mano O jogo Toda vez que eu abro um card Ou algum negócio de item O Total War 3 Kingdoms Trava Aê pronto Destravou Equipo isso aqui Meu Deus Voltou a travar Ãih Jogo bugado É o único Total War Que dá esses problemas No meu PC Olha isso cara Puta merda Tá travadão Fecha Abre de novo Agora tá normal Meu Travou de novo É É a tela de item Que trava É o primeiro Total War Que quando tu vai equipar aí dentro do boneco, o jogo trava. Instinto. Vamos pegar construtor, porque eu vou colocar esse cara pra ser gerente de alguma província. O outro aqui não tem o que fazer. O outro aqui não tem o que fazer. Esse aqui vai, sei lá, contentamento. Toma. Pronto. E eu tô sem... Ah, na verdade eu tenho grana sim, mas eu não sei se eu vou ter grana pra dar upgrade no que importa. Imposto tá alto. Ih, tem que abaixar, né? Não, mas se abaixar, ferra alíquota. Aí é foda. A gente tem muito exército pra abaixar o imposto assim. Tem que guardar um pouco de dinheiro. Pera aí. E tem mais uma batalha aqui em cima, né? Contra os saqueadores. dois. Eu acho que a gente ganha essa batalha fácil, hein, galera? Será? Olha aqui. Só tem arqueiro aqui, mano. Vamos lá. Vitória pírrica. Noturna não tem reforço. Vamos lá, galera. Simbora. Simbora. Vamos usar o nosso reforço pra atrair eles, né? Vai vir pra cima ou não, doido? Olha aqui, cara. Eles tacaram fogo no próprio óleo. Burro. Foram os bandidos que tacaram fogo. Foram esses bandidos aqui. Caramba, mano. Eu vou vir pra cá com o meu exército e eu vou fazer o seguinte. Cavalaria vem aqui. Cara, eu vou meter os cavalos junto com com a infantaria. Não tem... Eu acho que só tem um, dois. Tem tipo dois lanceiros lá. Não vai dar tanto trabalho, não. Eu vou jogar uma cavalaria junto com a infantaria. Vai ser o maior charge de todos. Eu vou avançar aqui pra quando o pessoal tiver chegado aqui. Beleza, galera? Fui. É. Tá todo mundo aqui, mano. Vambora. Ninguém vai querer vir pra cima. A gente vai pra cima. Vamos ter que quebrar tudo aqui, né? Infelizmente. Toda a nossa formação bonitinha. Porque o jogo decidiu que... Não. Eu vou deixar o inimigo aqui. Jogo troll, cara. Quando tiver chegando perto aqui eu vou jogar os cavalos aqui no canto aqui. Ok, deu certo. O primeiro charge deu certo. Esse cara aqui eu não vou mandar pra cima porque esse cara não sabe lutar. Definitivamente. não é, eu vou deixar vamos lá. Eu vou deixar me dar não. isso, eu vou deixar O しão. esse cara é mais fraco do que eu mano eu deveria tentar atacar vamos tentar aqui vamos tentar atacar esses caras aqui e um e e e e Se ohara! Ocadio, oceano? Se ohara! Ocadio, a tor터, arredatio! Ocadio está! Ocadio! Besато! Se ohara! Se ohara! Os barcos erredatos! Os machadeiros não vão embora, cara. Ae, conseguimos. ... ... Sia. Ascension Osso Ascension Osso Osso Ais Osso Osso Acho que acabou Eu não vou conseguir pegar aquele cara ali Aquela cavalaria não vai voltar Será que ele volta? Eu vou atrás dele mesmo assim Ah, acabou É, foi uma batalha boa Ok Queria ter capturado esse maluco aqui Filho da mãe, mano Olha só uma espada boa, um arco Esse arco a gente já tinha, né? Bom Será que eu preciso lutar com ele de novo? Eu vou fazer uma emboscada aqui, galera Eu vou largar esse personagem aqui Fazendo uma emboscada aqui Pra poder pegar esse maluco aqui na porrada Vai ser a melhor coisa que a gente faz Vamos vir pro Rio no próximo turno Depois dar a volta aqui Talvez eu tenha que destruir essa revolta de turbantes aqui Mas eles são nossos parceiros econômicos, né? Eu fiz acordos com bandidos Eu sou igualmente bandido Passagem de Wu Eu acho que eu vou dar upgrade aqui Não quero ninguém invadindo meu território pelo lago ali Vamos só passar o turno GG Aqui tem um cerco aqui rolando No próximo turno a gente vai conseguir tomar Sem fazer a batalha Vai ser incontestável Caramba, tomaram nossa fazenda Bem como eu imaginei Mas tinha dois exércitos Não um só Ok Ok, emboscada bem sucedida Eu vou só delegar Tchau Perdi uma unidade ainda Que merda Tá bom Não tem problema não Alguém morreu por idade? Como assim? Ah Uma mulher Caramba Ela morreu, cara Nossa Quem foi que matou ela? Tá bom Vamos substituir aqui Manter a antiga comitiva Pacção foi destruída Saqueadores destruídos Enviar remédio Causas naturais Ela morreu por causas naturais Agora sim Vou colocar esses caras pra Serem administradores de lugares Aqui Não, peraí Peraí Tem um lugar aqui que ficou faltando Que eu não consegui botar o outro cara Tem que ser um lugar com bastante grana Aqui Esse aqui precisa de gente Vai lá A mulher morreu com os itens equipados Ou ela Ou ela deixou os itens Antes de De morrer Agora fica a dúvida Deixa eu ver Porque dependendo Eu equipe em outro general Ele fica muito mais forte Deixa eu ver aqui Esse exército aqui O que que tá na água O que que eu tô fazendo Ah, eu ia invadir o Sansei Se eu não me engano Não ia Mas não vai dar pra invadir agora não Vai dar pra invadir agora não Sanren vem aqui Pronto Liu Yao perdeu a capital É minha Pronto O desgraçado do Liu Yao Falta bem aqui Ele não Tem uma mina aqui também Que merda Cara Ainda falta tomar Dois territórios Do desgraçado Tá Eu vou embora daqui Com esse exército aqui Não vai dar pra ficar aqui não Vitória incontestável Ok Ok Agora é só sossegar o facho aqui né Agora a gente não tem muito Muito por que ficar brigando aqui Não vou dar upgrade nessa passagem não Ah Era esse exército aqui então Que morreu uma pessoa né 65 anos 41 É Tem bastante gente Tem bastante gente idosa Nesse exército aqui hein Vamos botar nesse cara aqui a espada Botar uma armadura nele Pra ele não morrer Um cavalo mais ou menos Botar um item nele pra ele não morrer né Beleza Apesar de esse cara ser um bandido Eu não tenho problemas em tê-lo Em meu exército Não vou nem pelo rio mais né Vamos vir pra cá Ou eu vou pelo rio Vamos pelo rio Vamos pelo rio Que o rio não é má ideia Aquele exército não tá mais aqui Eu vou ter que tomar o que me foi tirado aqui Não vou poder Não vou poder simplesmente vazar daqui No próximo turno eu vou ter que enfrentar dois exércitos aqui Porque os caras invadiram meu território aqui Eu vou usar defensores do céu No lugar dos lanceiros aqui Serviram o propósito deles Foi bom tê-los no exército Mas Mas Vou ter que trocar Não vou mais colocar cavalarias pesadas aqui Cadê O exército anti O exército anti Anti-selvagem Dá pra atacar esses caras? Não dá Oh carai Oh Será que eu consigo colocar mais um como general? Ih, eles não se gostam Ele odeia ela Ju-xan-xiu Essa mulher é bandida Eu não quero ela não Pô, esse cara é bom Olha a quantidade de cavalo que ele tem Pena Pena É a quantidade de É a comitiva, né? Que é cara, né? Eu vou usar ele Não vai pagar por um general novo Eu acho que não tem porquê não colocar Eles se odeiam Mas vai lá, vai Vocês se odeiam Mas vai lá Não tem problema não Lanceiro demais Vai embora Vai embora Lanceiro demais aqui Arqueiro talvez não faça diferença Contra aquele exército deles Acho que eu vou recrutar Só dois defensores do céu mesmo Ou protetores da terra Protetores do céu Meu Deus Eu sempre erro o nome Manda esses arqueiros embora aqui Não quero ninguém Vaza Por que toda hora abro O negócio de recrutar Quando eu... Ei, caralho Toda hora quando eu vou recrutar Abro Quando eu mando embora Abro o negócio de recrutar Não faz sentido Acho que um protetor Só tá bom Beleza A gente acaba com esses caras No próximo turno Quando eu me recuperar Cadê o outro exército? Tamo full HP Vamos vir pra cá Não vamos deixar o Menghu Encher a vida Próximo turno Esse cara tá morto Aqui a emboscada Foi bem sucedida Eu acho que eu devia Entrar em guerra Com os bandidos aqui Sendo muito sincero Esses caras vão dar trabalho Pra gente Deixa eu ver aqui Porque Mesmo eles tendo Um trade bom Com a gente aqui Mesmo eles tendo Um trade bom aqui Ter eles aqui É um problema Acredito eu Talvez a gente Devesse entrar em guerra Talvez não Vamos desfazer Esse acordo econômico Aqui Pronto Rompe o acordo Com eles E ataca eles No próximo turno Que nem o bom Covarde que a gente é Cadê? Larga aqui Safe Vamos passar o turno E ver o que rola Puta merda Três exércitos Eu vou recuar Dois Eu até Mano Tomaram minha fazenda Cara Filho da puta Ah Delega Filho da mãe Cara Vou recuperar Desgraçado Desgraçado Vamos ver aqui Novo acordo Não Renda de campesinato Não Menos Prejudicar o exército De algum aleatório Vamos fazer Vamos lá Prejudicar o exército De algum filho da puta O cara Desceu aqui No meu território Mano Com esse exército Aqui E o Ah mano Como é que faz Aqui né Vamos matar Todo mundo aqui Incontestável Morre Ocupa Normal Filho De uma égua Mano Ele diminuiu O O negócio Aqui Destruindo o lugar Arrasando ele Eu vou subir Agora com esses caras Aqui Não tem muito o que fazer Se não a gente Se a gente não destruir A lei de Bian Logo A gente tá Fodido Será que consigo fazer paz Com o Yuan Shao Ou ele é muito Ou ele é muito Filha da puta Ele me odeia Paz com o reino De som Faça isso Se dá certo Não Ele vai querer Tudo que é meu Não vou fazer paz Com ele não Ele vai querer Todos os meus Todo o meu dinheiro Tudo Vamos fazer acordo Com alguém aqui Porra Ninguém quer fazer acordo Comigo cara Desgraça Vamos continuar O avanço Aqui então Nossa mas aqui Olha isso cara Tem como avançar Ou não tem Vamos ver Ele avançou Pra cima de mim Eu vou avançar Pra cima dele também Tá fudido Ah tem um exército Pequenininho aqui Menos mal Menos mal Aqui não tem muito O que fazer né Vamos vir pra cá E aí a gente vai lá Pra cima dos turbantes Amarelos No Daqui a uns Três turnos A gente ataca eles Será que eu deveria Matá-los Será que se eu entrar Em guerra com esses caras Aqui eu me prejudico Demais Deixa eu ver Deixa eu ver Se fizer guerra com eles Eu me prejudico Eu me prejudico Em algum Não Ah eu deixo de ser Vamos Foda-se Não tem problema não Tem problema não É Vai durar pouco tempo Esse debuff De traiçoeiro Não vai durar muito tempo Vou matar de fome Aqui os caras Derrota acirrada Exigir rendição Eles não querem Vamos matar de fome Próximo turno Eles vão atacar a gente E vão se ferrar Próximo vídeo né Que eu acho que eu não vou Conseguir matar esse cara Nesse vídeo não Deixa eu tomar aqui A mina Pronto Liu Yao Tá morrendo Uma hora A Lady Bian Não vai dar conta De enfrentar O nosso exército Ela vai pedir arrego A gente tem que ficar De olho Pra quando isso acontecer Por enquanto Os exércitos Que eu tenho aqui São suficientes Pra defender Essa parte aqui De terra aqui Aqui é meu também Vitória acirrada Ah lá Se renderam Obrigado Obrigado Por ter se rendido Thank you Não precisei lutar Os inimigos Estavam aqui Vazaram né Só correram Os inimigos Que estavam aqui Não fizeram Absolutamente nada Vamos recrutar A espadachinha Aqui Pronto Agora tem um exército Só de espadachinha Com essa mulher aqui E vou continuar aqui Que aí eu consigo Proteger os dois lados Aqui Enquanto eu dou a volta Aqui Aí quando esse exército Chegar aqui A gente vai junto Cara Acho que eu vou fazer Eu vou encerrar Por aqui galera Por esse vídeo é só Tomar o fazenda Nossa A gente recuperou Vai tomar de novo Depois no próximo vídeo E bagulho complicado Bom Essa cidade aqui Acho que ela resiste A um cerco Durante um tempo Esse cara não vai tomar Essa cidade No mesmo turno Então se ele Atacar aqui Eu venho aqui Defendo Se ele não fizer Eu venho aqui Destruo E tomo essas fazendas Aqui No próximo vídeo A gente faz isso Fui Eu venho aqui Eu venho aqui Obrigado.